Diga o seu nome. Esconde, esconde. Esconde, esconde. Esconde, esconde. Esse jogo se chama Esconde, Esconde. Aperte Play para jogar. Vou me esconder nas sombras. Duvido você me encontrar. Eu tenho uma entrega especial. Um aniversariante precisa de bolo. Você perdeu. Tente novamente. Você perdeu. Tente novamente. Você perdeu. Tente novamente. Isso foi o seu Game Over. Game Over. Game Over. Game Over. É o seu Game Over que fará o meu rádio. Me dê. Me destiga. Me, me, me. Siga. Salve-se. Salve-se. Não adianta me ignorar, que é se alochei na sua alma. Deixe a escuridão tomar conta. Não pode se esconder. Não pode se esconder. Eu sei o que se esconde na escuridão. Sou obsoleto da desgraça, a esquizofrenia da azul. Ninguém mais pode te ajudar agora. R, W, Q, F, S, F, A, S, X, C. Você não tem poder aqui, mas eu tenho. S, A, L, V, E, O, S. Eu tenho você envolto na escuridão. Ninguém pode evitar. Estão todos aqui. Eu sou as sombras. Não precisa ter medo. Nada pode te machucar. Além de mim. Escuridão. A mesma coisa que me deu vida te levará à demência. Sentia dor. Sentia raiva. Sentia agonia. Seu destino é inevitável. Se chama insanidade. O que são essas vozes na sua cabeça? Sua mente é frágil. As sombras de toda agonia vão te consumir. Dessa vez, nós quebramos você. Ainda sente culpa? Assassino. Ele tinha uma vida inteira pela frente. Assassino. Assassino. Sou aquela sombra que passa no canto do seu olho. Eu e as sombras somos equivalentes. Eles quebram o seu corpo. Já nós quebramos a sua mente. Sinta o medo e o desespero de consumir. Você é forte. Vamos ver quanto tempo vai durar isso. Desliga essa luz. Desliga essa luz. Agora é tarde. Nenhuma lanterna pode ofuscar a escuridão profunda. Isso. Isso. O poder está fluindo em mim. Deixe a escuridão tomar conta. Se entregue à loucura. Diga o meu nome. Diga o meu nome. Diga o meu nome. Somos irracionais? Você tem medo de escuro? Você tem medo de escuro? Nictofobia. Sucumba ao seu próprio desespero. Música Diga o meu nome. Diga o meu nome. Epa. Diga o meu nome. Diga o meu nome é RIP também.